Bom dia, meus amados. Hoje é mais um sábado, dia 25 de novembro de 2023. Então, se hoje é dia 25, o próximo sábado já não é mais novembro, já será dezembro. E aí estaremos finalizando o último mês, estaremos no último mês finalizando o ano. É interessante como o tempo voa. Muito foi já dito nesses tempos, que o tempo estava acelerado. E agora se nota cada vez mais, eu acho, não sei se tem alguém que não percebe, mas eu sei que vocês que estão ouvindo esse áudio percebem a aceleração do tempo. É o tempo final, né? Como sempre se diz, a linha de chegada de qualquer competição, de qualquer maratona, de qualquer prova, todos dão o máximo, a velocidade aumenta. Então, hoje é mais um sábado, vamos aqui trazer mais um áudio. E eu vou já, de cara, como se diz, dar o título, porque tem pessoas que ficam um pouco chateadas, porque o título fica mais para frente, né? Então, vamos colocar mais no começo. O título do tema de hoje, Algumas dúvidas sobre a atual encarnação. Bom, eu diria que dúvidas não são algumas, são muitas, né? Vamos colocar algumas, pelo menos as mais importantes. Quando eu escrevo um texto, quando eu faço um áudio, muitos comentários trazem dúvidas, dúvidas, dúvidas. Claro que os textos e os áudios têm esclarecido muitas coisas, mas as dúvidas sempre aparecem, e eu não tenho como responder com mais um texto, com mais um áudio, cada dúvida, né? Porque é impossível. Então, a gente dá uma resposta bem curtinha, bem... bem simplificada, né? Para ser rápida. Mas aqui, hoje, eu vou fazer, então, um áudio, tirando algumas dúvidas. Porque, se esta aqui é a última encarnação, né? Claro que eu não vou tirar todas as dúvidas sobre a última encarnação, porque isso não tem como. Nem que eu escrevesse aqui mil livros, cada um com mil páginas, não daria nem... nem para o começo, como se diz. Mas eu coloco aqui algumas que me surgiram ali, durante as... os últimos tempos aí, os últimos áudios, os últimos textos. uma que tem agora, neste texto de quarta-feira, né? Eu tirei ali, basicamente, em cima de um comentário. Por que as pessoas fazem planos para vir aqui e ser ruins, ser maus? Bom, para começar, é preciso, de uma vez por todas, que as pessoas entendam que nenhuma alma faz um plano para vir aqui, nesta encarnação atual, que é a última encarnação na dualidade da Terra. Para ser mal, seria assinar a sentença do exílio. Já foi dito aqui tantas vezes que, em alguns tempos de vidas passadas, a alma escolhia fazer o papel de bandido ou de mocinho, em cada circunstância, porque é o aprendizado na dualidade da Terra. E quando ela vinha experienciar o lado do bandido, como se diz, e não do mocinho, numa determinada situação, ela apenas exercia um personagem para sentir como se fosse real e levar a experiência. Isso nem karma gerou. Porque ninguém pode ser punido por aprender uma lição numa escola. Então, aqui é uma escola de almas. É preciso ter essa consciência que faz parte do plano divino esse aprendizado. O grande problema, e aí que está o grande problema que gera karma, que gera dor, que gera sofrimento, arrependimento e traumas depois, é quando a alma que encarna e ela já tem o conhecimento, já tem a consciência que aquilo lá não é correto. E ela faz de novo um gesto, um ato, uma situação, uma ação, que é do bandido, que é do bandido de novo. Vamos falar assim, dizer, o mal, enfim, porque veja bem, a pessoa que não tem problemas psicológicos reais, porque tem uns também que se escondem por trás de certas situações, diz, ah, é um doente, ah, é não sei o que, na verdade é um aproveitador, ele se faz de doente para cometer todas as atrocidades. Isso tem, e muito ainda. Esse é o bandido em grau 2. Todas as pessoas em sã consciência sabem tudo o que vai fazer a cada dia, a cada hora, a cada minuto, se é correto, se não é correto, se é lícito, se não é lícito, se é ético, se não é ético, se é moral, se não é moral. Ah, mas convém, convém, porque isso vai abastecer o ego, vai rechear a carteira, vai trazer dividendos, vai trazer promoções, vai trazer status, ah, aí é o sangue repetidiano, o DNA repetidiano em ação, né? Alimentar o ego, esquecendo da ética e da moral, e depois aí sim vem o karma. Mas a alma não faz nenhum projeto encarnatório para vir fazer algo que vai gerar prejuízo para ela própria. Isso não existe. não existe hipótese alguma, porque seria seria como aquele jogador de futebol ir lá e chutar contra o seu próprio goleiro e fazer gol contra, de propósito. Não tem cabimento uma coisa dessas. É preciso entender, porque tudo é lógica. A espiritualidade é a lógica das lógicas. É tão perfeita que não tem nem como a gente não compreender. Ah, porque isso, porque aquilo. Isso é coisa da mente. Arquitetura da nossa mente egóica, que tem os interesses. Então, trabalhando hoje em cima deste tema, vou trabalhar só em cima deste tema. Ninguém faz um plano encarnatório para ser mal nesta última encarnação na dualidade da Terra. isso é determinante. Seria a mesma coisa que dizer eu vou lá na escola, mas eu vou lá e assino um documento que eu não vou passar, eu vou reprovar. Então, vai na escola fazer o quê? Fica em casa. Por que a pessoa iria reencarnar se ela vem com o propósito de cometer certas ações que remeterão ela ao exílio, não à ascensão da alma? Então, já vai, espera lá, o Uberzinho que leva lá para o planeta provas e expiações e economiza tempo e economiza sofrimento porque a alma para reencarnar ela precisa passar por um processo de adensamento. É muito pior isso do que a morte depois do corpo, quando a alma desencarna. O desencarno não dói nada. Agora, reencarnar dói. Então, isso é ponto. o que a pessoa vem fazer aqui? A pessoa. A pessoa porque está encarnada, é uma pessoa, um ser humano. Mas a alma que está encarnada, né? O que que essa alma vem fazer aqui? Nesta última encarnação na dualidade? ela vem para vencer as suas últimas provas, para ser habilitada a ascensão para a nova terra, um mundo de regeneração, não mais de provas e expiações. Então, quando ela vem aqui e ela comete algo que de fato não é uma coisa boa, tipo roubar, matar, trair, enganar as pessoas. E como no tema que foi colocado na quarta-feira sobre o narcisismo, aquela pessoa que é narcisista, que é controladora, ela não colocou isso no papel como vou lá e vou fazer isso. Não, ela colocou no papel exatamente o contrário. Eu ainda preciso passar por essa prova que eu reprovei em outras vidas. Então, eu vou enfrentar a prova. Vai aparecer a oportunidade, eu vou ter a tendência para ser novamente aquilo que eu fracassei numa vida passada e vou ser forte, eu vou fazer tudo, vou fazer todos os esforços para que eu possa vencer essa prova. Isso é a verdade. Ninguém coloca lá, eu vou lá e vou ser mal, vou fazer isso, vou ser um controlador, um narcisista, etc, você é um ladrão, você é um assassino, você é um traidor. Não, não, é preciso compreender que a alma não faz isso, nem é permitido, até porque seria um despautério, né? A alma faz um plano reencarnatório e coloca as suas provas, as suas lições e as suas expiações. nós precisamos ter esse entendimento. Precisamos compreender que o que é prova? A prova é superar a falha, não superada em outras vidas anteriores. a dificuldade que a pessoa encontra é o caminho mais curto para vencer todas as provas e fazer os aprendizados e as lições. então a pessoa tem dificuldade? Bom, dificuldade não é resgate e também não é prova. A dificuldade é um caminho escolhido que encurta o trajeto. A alma precisa aprender uma lição, precisa passar numa prova, precisa expiar uma ação do passado. Então a dificuldade é o caminho. o caminho mais curto ele é mais difícil, o caminho mais longo é mais tranquilo, mais demora e agora a alma tem pressa. Todas as almas encarnadas mesmo que não saibam exatamente o que estão fazendo aqui, mas elas estão apressadas porque elas sentem que algo está para vir muito em breve e elas precisam andar depressa, senão o tempo vai passar e não vai dar tempo de fazer o que foi planejado e é preciso encerrar esse ciclo. Já o sofrimento não é nenhuma prova nenhuma lição. O sofrimento nesta encarnação atual é um pagamento, chama-se resgate dentro da lei de ação e reação da causa e efeito. Algo ainda pendente. Causamos dores, causamos sofrimento, causamos danos, machucamos alguém, algo, ofendemos a natureza, os reinos, enfim, ficamos na dívida numa vida passada e o sofrimento é uma escolha da alma para esta encarnação que se garantir. Pagada uma vez, é a moeda mais cara, mais valiosa, mas é também a mais dolorosa, porque dói, mas é também uma garantia, paga-se a conta, né, porque com dívidas kármicas, com dívidas de alma não se faz a ascensão. Claro que algumas coisinhas mínimas ali, ainda tem, né, outras moedas, mas quando a dívida é graúda, aí tem que se usar uma moeda de muito valor, e aí a dor, o sofrimento, a doença, tudo isso são moedas valiosíssimas nessas horas, então o sofrimento é sempre um resgate sofrimento, não vamos colocar aqui sintomas, dificuldades, como já falei ali que a dificuldade é o apenas a escolha de um caminho mais curto para apressar, né, o sofrimento é sempre um resgate. Vamos dar outros exemplos de provas. A riqueza e a pobreza. Por que que tem ricos e por que que tem pobres? Se a Terra é um planeta feminino, a consciência é Gaia, é mãe, e por que que seus filhos passam por essas situações? Então a riqueza e a pobreza são provas, é uma prova num lado e no outro da moeda, são polaridades. A riqueza é uma experiência já vivida anteriormente, tanto na riqueza quanto na pobreza. E a pobreza é a mesma coisa, é uma experiência vivida anteriormente tanto na riqueza quanto na pobreza. Elas são muito parecidas no seu aspecto. por que que ela aparece hoje? Vamos aqui dar alguns exemplos para que todos possam compreender. Se numa vida passada você foi rico e abusou, abusou do dinheiro, usou o dinheiro para o mal, para se aproveitar, para fazer ações que não são dignas, não são éticas, não são morais, ou foi muito egoísta, podia ter colaborado com mais coisas boas e ao mesmo não fez nada, pelo contrário, mesmo vendo outras pessoas sofrendo, precisando, você deu de ombros, não colaborou com nada. Aí numa outra vida você veio e pagou o resgate, veio o pobre, miserável. Aí você não aceitou, se rebelou, se revoltou porque os outros têm ou não têm, porque eu sou excluído, porque eu sou um páreo da sociedade, porque isso, porque aquilo, e porque sempre tem, a gente sabe. Não vamos aqui dizer tudo que a gente sabe, porque não é necessário, mas há sempre uma não aceitação. Então agora ele tem mais uma chance. Bom, agora a alma escolheu, eu já sei o que é ser rico, ser pobre, não fiz bem quando eu fui rico, não fiz bem quando eu fui pobre porque não aceitei, então agora eu vou lá ser rico de novo e vou realmente fazer o bem, colaborar, cooperar, porque agora nós entramos numa faixa nova da Terra, uma linha de tempo nova, um mundo de regeneração, mais de prova, expiação. então nós vemos hoje quantas pessoas têm posses, têm condições, já estão ajudando, cooperando, colaborando, porque elas estão fazendo o seu papel. Pediram para ter recursos, além da necessidade, estão ajudando outras pessoas, outras situações, condições, enfim, vem ver tanto isso já, cada vez mais. E, no entanto, também vê aquele que abusa, mais uma vez ele vai falhar, abusando dos recursos que tem de sobra, não cooperando com nada, pelo contrário, só atendendo seus instintos egóicos, seus desejos, nem sempre sadios, e também, às vezes, até fazendo mal, abusando de pessoas e se aproveitando porque o dinheiro é poder. infelizmente, vai falhar de novo. E aquele que veio nesta vida pobre está na mesma situação. Ele podia ter escolhido vir rico, escolheu vir pobre, não aceitou nenhuma coisa nem outra na vida passada, não fez uma coisa nem outra certa e agora ele escolheu vir aqui e passar por uma situação. Ele não podia vir numa vida rico e pobre ao mesmo tempo, então ele escolhe uma opção, uma polaridade. Então, a mesma coisa que aquele que escolheu vir nesta vida e ser abastado, ele escolheu vir na dificuldade para poder aceitar e fazer um esforço e sair porque todos podem mudar a sua vida, a não ser que ela esteja realmente impossibilitada por uma situação como se é aleijada, se é doente, se é incapaz. Mas se tem capacidade física e mental, ela pode mudar a sua vida. Sim, não adianta ficar lastimando, ficar se rebelando porque existem as possibilidades que ela mesmo traçou, basta ir atrás, mas ela desiste, então ela falha novamente. Ela falha, ou ela se rebela, falha também, ou ela se revolta, ataca, vai roubar porque trabalhar é muito duro e ganha pouco, aí vai falhar de novo, infelizmente. então nós temos que olhar essas situações com um olhar mais alargado, ver o drama e não fazer parte do drama, porque tudo é aprendizado, mesmo que a gente já tenha tanto conhecimento e tanto aprendizado, ainda tem algumas liçõezinhas, senão a gente não estaria encarnado. Tem lições, tem missões, tem, enfim, tanta coisa para fazer nesta vida atual que eu diria que ele é bem largo. Então, tanto a riqueza quanto a pobreza são provas ainda não vencidas. Precisa validar definitivamente na condição que está sempre praticando o bem, fazendo o bem, fazendo o seu melhor. se você está na pobreza, vai atrás, você tem condições, você pode, ninguém vem com uma missão impossível de encarnar, isso não existe. Tem, sim, possibilidades. Tem a dificuldade? Tem, mas tem as possibilidades. E se tem muito recurso, saiba usar os recursos para beneficiar, cooperar o máximo possível. Por quê? até porque quando você morrer ou desencarnar, que é o correto, não vai levar nem o talão de cheque dentro do caixão, que dirá o cartão de crédito e o que dirá a mala de dinheiro. Então, seja razoável, seja coerente, seja, pelo menos, racional. Aí tem também os resgates coletivos. Quantas coisas estão acontecendo, quanto já foi falado também aqui, escrito também, textos sobre as provas coletivas, os carmas coletivos, os resgates coletivos. É uma encarnação só que ainda falta para terminar, que é essa. Então, não tem mais tanto tempo. Então, nesta encarnação vai acontecer de tudo. Tudo o que tem que acontecer para essa sete, oito bilhões de almas que estão encarnadas na Terra atualmente. Precisa acontecer as coisas. Então, vai acontecer problemas climáticos, vai acontecer tragédias, desastres, vai acontecer tanta coisa que a gente sabe. mesmo aquelas situações tipo aqueles conflitos que tem aqui e ali, já teve na Síria, já teve na Jordânia, já teve lá na Turquia, já teve no Iraque, já teve no Afeganistão, já teve em outros países também, e ultimamente lá na Ásia, temos dois agora que estão lá. Vamos finalizar, mas ainda estão ativos, que a gente sabe, eu não vou aqui ficar falando, porque todo mundo sabe, mas quantas pessoas pagando um karma coletivo numa situação e sempre dizem assim, ah, somos inocentes. Sim, nesta atual encarnação, ainda bem que são inocentes, senão estariam perdidos, né? Eles pagam a conta devedora desta forma. É a forma mais rápida. Não há acaso, não há imprevisto, não há sorte, não há azar. No nosso destino, existe sempre um projeto de alma individual e também alguns coletivos. Então, os resgates coletivos são almas que tinham que passar por aquilo e elas escolhem encarnar numa determinada região do planeta, num determinado país, numa determinada cidade. Acontece, como agora, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, a cidade Gramado, uma cidade linda, maravilhosa, talvez uma das cidades mais bonitas do Brasil e do planeta. Pessoas que gostariam de morar lá. Quem que não gostaria de morar em Gramado? É o sonho de consumo de cada um, né? De todos. Agora, tem lá quatro, cinco bairros condenados porque as pessoas não podem mais voltar para casa, porque a terra está rachando, porque está perigando de desmoronar aquele desmoro, tudo. E está acontecendo, sim, coisas incríveis. Eu vi ali as imagens de um, ali também perto, na região ali de Gramado, só que não em Gramado, um deslizamento numa montanha que é puro mato, um quilômetro, levou todo, todo o mato e a terra. coisa de não acreditar. Mas, acontece. Por quê? Porque as coisas precisam acontecer dentro daquilo que está programado. Então, aquelas almas, aquelas almas que passam numa tragédia coletiva, elas sabem do futuro antes de encarnar o que vai acontecer. E elas escolhem o lugar que elas devem estar o tempo que elas devem estar lá. E todas que precisam passar, passam. Aquelas que não precisam passar, não estão lá ou não foram para lá ou sei lá. Tem algumas que não estão lá mas estão passeando lá e acontece. Não é acaso. É plano de alma. Projeto encarnatório de cada alma. Aí entra também as dificuldades nos relacionamentos que daí falamos bastante no texto de quarta-feira. Quanto relacionamento tumultuado ultimamente. Dali tem como eu sempre coloco nos textos, nos áudios as famílias porque vamos falar assim relacionamento é família seja lá marido e mulher seja pais e filhos seja irmãos seja todos o grupo as famílias são laboratórios de alma. Não tem como não trabalhar porque se tu tem uma encrenca com um vizinho com uma uma pessoa de rua ali que você encontrou e se desentendeu mesmo num emprego ah você pode nunca mais ver aquela pessoa então saiu de perto acabou é uma coisa furtuita mas família não tem você pode ir onde você quiser teu pai é sempre teu pai tua mãe vai ser sempre tua mãe teu filho vai ser sempre teu filho teu irmão sempre teu irmão e marido e mulher pode ser esse mas tem ligação porque tem laço porque tem isso tem aquilo tem interesses e sempre vai ter uma encrenquinha para resolver e ali entra também a questão dos controladores dos narcisistas dos ciumentos dos avarentos enfim dos exploradores e tem de tudo tipo porque a dificuldade no relacionamento tem duas coisas ou três vamos botar três porque sempre tem quase as três ou é uma prova ou é uma expiação um resgate ou então é uma lição aquele que está sofrendo ou ele tem resgate ou ele tem uma lição ainda a ser aprendida uma aceitação ali de alguma coisa ou então também ele pode estar ali numa missão para tentar ajudar aquela alma que está ajudando dele porque a alma quando vem que é missionária ela é uma alma muito especial em relação a outra que vai sofrer as ações dela tipo um marido ou uma esposa narcisista porque o tema essa semana foi isso né aquela alma que está sofrendo o abuso daquele narcisista pode estar ali numa missão tentar ajudar aquela alma a sair dessa prova porque o narcisismo não aprova não tem nada de lição ele já aprendeu a lição as lições acabaram eu já disse aqui as lições de dualidade nós já encerramos agora aquela pessoa que está se comprazendo no mal ela já sabe que está fazendo mal e talvez uma uma pessoa que vem nessa vida desse narcisista pode ajudar ela a sair é difícil e eu digo que raramente consegue mas de vez em quando alguém consegue salvar uma alma né já é já é bastante uma alma salva é importante parece uma ironia porque no meio de tantos bilhões mas é importante para o plano divino então ela pode estar ali para tentar ajudar então ela fica ela sofre ela sabe que o certo seria fugir dali ou quanto antes mas ela fica e fica e fica porque porque no fundo no fundo ela ela sente que ela poderia ajudar aquela alma ficando mais um pouco ali então ela está ali em missão mas na maioria dos casos é resgate mesmo tá é aquele que foi narcisista numa vida passada controlador agora ele ainda tinha essa conta então ele está ali resgatando mas não precisa ser para toda a vida resgate é assim é sofreu entendeu compreendeu aceitou deixou soltou pronto esse negócio da vida toda já era era nas vidas passadas nessa aqui tem tanta coisinha para fazer que não podemos ficar a vida toda resolvendo uma situação tem outras situações para ser resolvidas e o rosário continua passou uma uma bolinha lá uma pedrinha lá vai vir outra não tem vai continuar é grande a coisa nós precisamos entender que cada dia nós podemos resolver uma pendenga e passar adiante até terminar porque se a gente ficar muito tempo em cima só de uma coisa não vamos dar conta do restante então mas vamos ver mais alguma coisa aqui né além das dificuldades nos relacionamentos as coisas que nós já vimos aqui mas tudo é muito rápido e intenso as pessoas dizem ah mas eu não aguento mais sim porque está forte está muito forte mas lembre-se passa nada dura muito agora temos que entender isso e ter paciência porque talvez a lição ainda que falta aprender é a paciência não se sabe cada um tem as suas lições ainda então confia tudo vai ser intenso mas tudo vai ser muito rápido logo passa antigamente as pessoas aguentavam um relacionamento tumultuado a vida toda até a morte até que a morte os separe sim porque tinha outras encarnações agora ninguém mais faz isso é um relacionamento atrás do outro sai de um entra no outro daí não deu certo vai para o outro deu para o outro porque enquanto não aprender a lição vai aparecer quem vai vir para ser o professor mas é tudo muito rápido aí que está lá um relacionamento esse relacionamento é bom esse eu quero para toda a vida daí a pouco o outro chega não quero mais aí a pessoa entra em desespero mas sofre o que? uma semana duas e já está curada antigamente era uma separação às vezes a pessoa que era não aquela que pedia a separação a outra que sofria aquela separação daí aquela lá era uma sofredora ficava até o fim da vida sofrendo porque o outro ou a outra abandonou então não aceitava agora não agora está tudo muito intenso como se diz parece uma dor que acaba com a vida da pessoa mas em uma semana ou duas já está já está indo em festa já está indo em baile já está de olho em alguém ninguém mais dorme de touca como se diz as coisas agora estão indo com pressa e só para então fazer mais um complementozinho porque alguém me pediu lá que ah porque o narcisista é aquele que só se acha o mais belo a mais bela do mundo é uma adoração de si mesmo sim se a gente vai procurar a definição de narcisista é aquele que acha que ele é a pessoa mais linda do mundo pronto só que não é bem assim o narcisismo ele tem desdobramentos então o narcisista ele pode ser controlador ele pode ser vingativo ele pode ser sádico ele pode ser psicopata ele pode ser esquizofrênico ele pode ser ciumento egocêntrico possessivo e também pode estar possuído por uma programação mental uma alienação que existe isso também que são os implantes além de ser narcisista ele tem essa alienação uma programação ele está alienado alienado pelas telas aí é um prato cheio porque se o narcisista é só narcisista ele não se importa ele não quer saber de ficar lá perdendo tempo machucando as outras pessoas ele quer mas é que alguém fique elogiando ele o tempo todo dizendo você é bonito você é bonita você é isso você é aquilo ele vive disso aquilo lá é uma sede que não termina ele precisa saciar a sede de ser admirado mas o problema é quando o narcisista tem algumas ou todas essas características que eu coloquei aqui controlador vingativo sádico psicopata esquizofrênico egocêntrico ciumento possessivo ou então alienado aí não preciso ficar falando de todas elas porque daí o tempo vai longe mas o controlador é aquele que porque é o seguinte o narcisista que ele se compraz no mal ele escolhe as suas vítimas a dedo ele sempre tem a sua vítima preferida e ele pode exercer qualquer uma dessas situações ali pode ficar controlando para poder ver a pessoa sofrer porque ele se compraz no sofrimento do outro na verdade ele tem dentro dele um DNA muito elevado de reptiliano porque o desejo dele na verdade é o poder ter o poder sobre os outros sobre alguém pelo menos demonstrar e satisfazer esse desejo interno dele de exercer esse poder e de preferência massacrando o outro porque daí o reptiliano é assim ele não tem sentimento é sangue frio já falei sobre os híbridos tem ali áudios e tem vídeos ele sempre quer o poder a qualquer custo de preferência massacrando porque é o que satisfaz aquele que não tem emoções que tem o sangue frio ele é um sádico é egocêntrico é possessivo é psicopata é alienado é vingativo é controlador ele tem em todos então e se ele é casado é ciumento ciumenta né é porque é uma maneira de machucar o outro né porque tudo que é negativo numa pessoa aquela pessoa ela sofre porque não é feliz mas ela é feliz se ela consegue é espelhar nos outros aquilo que ela é então ela quer ver os outros sofrer o sofrimento do outro alivia o sofrimento dela e é uma pena porque nesta última encarnação quem tiver qualquer uma dessas qualidades negativas provavelmente não vai atingir a frequência da nova terra é a última encarnação por isso o título desse áudio de hoje é tirar algumas dúvidas sobre a atual encarnação porque essa encarnação é decisiva a separação do joio e do trigo é feita nesta encarnação todo mundo vai ser o joio ou o trigo não vai ter nenhuma outra semente ali dentro é de fato dois destinos duas linhas de tempo a nova terra ou uma que leva ao contrário longe o exílio tá bom eu espero que algumas dúvidas tenham sido sanadas porque é os assuntos eles são resumidos aqui para que a gente possa passar vários assuntos durante um ano por exemplo né mas tem assuntos como esses desta semana que se a gente escrevesse mil livros cada um com mil páginas ainda seriam insuficientes para colocar todas as considerações sobre isso porque é muito extenso mas aqui e ali sempre se encontram algumas mensagens algumas orientações e todo mundo que busca como diz o ditado quem procura acha se você procurar você vai achar aquilo que você precisa sempre tá bom então agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês namastê e aí o que você vai achar